Senpai ficou louco, meu consagrado! Senpai, que no caso se trata do seu indivíduo adversário na última semana, já é extremamente bizarro por si só, porque conforme as músicas vão passando, você percebe que a parada vai ficando cada vez mais pesada, até que no final das contas ele se revela ser uma entidade das trevas prestes a acabar com a sua raça. Muito que bem, é claro que as pessoas que fazem mods para este game aqui não estavam satisfeitas somente com isso, então eles decidiram fazer mods ainda mais horripilantes a respeito do nosso querido Senpai. Então é exatamente isso que a gente vai dar uma olhada hoje aqui, tá bom? Eu trouxe dois mods aqui para vocês e mais um vídeo que a gente vai assistir juntos aqui para vocês darem uma olhada aí como que a parada vai ficar mais pesada ainda. Mas antes de partirmos para o mod, aqueles recadinhos rápidos que você já sabe, né? Aproveita para deixar um like aqui logo no começo do vídeo mesmo, tá bom? Dá uma força para o vídeo porque a YouTube ajuda mais a divulgar o nosso canal e a gente a produzir mais vídeos consecutivamente, tá? E se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito que a gente traz tudo e mais um pouco sobre Friday Night Funkin', tá ligado? Sobre aquela... Eita, caralho! Bom, galera, sem mais delongas, vamos partir então para o que interessa e vamos ver o quão atacado esse Senpai ficou. Só lembrando que tudo isso que a gente vai ver hoje vai estar aqui embaixo, linkado na descrição, tá ligado? Num tanco essa... Então, eu baixei esse Friday Night Funk da Deep Web, ele veio meio errado. Isso é normal? É bug? É glitch? Caralho, velho! Ó, só lembrando, tá? Essa é a primeira vez que eu tô abrindo esse mod aqui, tá? Só para deixar bem claro. É... Bom, como vocês podem ver, o nome dele é Friday Night Funk Finale, com um sorrisinho e com essa namorada da Deep Web, tá ligado? A namorada tá corrompida, velho. Igual aquele mod que a gente jogou lá faz um tempo, tá ligado? Aqui no canal. Vamos começar então, né? Vamos ver o que aguarda. Pelo visto isso aqui troca bastante coisa. Caralho, velho! Ô, sabe o que parece? Parece que a pessoa fez a arte no fundo e chegou uma criança de 5 anos e borrou, tá ligado? Jogou água, assim, na arte, velho. Ficou desse jeito, velho. Ficou tudo amarrotado, velho. Papel amarelo todo estourado, velho. Muito bom, cara. Dá para ver que as cores do menu também mudaram. Não tem menu de options aqui. Nossa senhora, quando pisca é pior ainda, tá ligado? Bom, dá para a gente dar uma olhada rápida aqui no Free Play, tá ligado? Ó, como vocês podem ver, tem o namorado, a namorada. Ali do outro lado tem o... O Lemon King lá, o Lemon Demon lá, o demônio do limão, o filho da puta. E ali em cima tem outra coisa, um cara com uma corrente que eu não sei exatamente quem é. Pera aí. O Lemon King, o Lemon King, o Lemon King, o Lemon King. Não quero essa da MILF. A MILF é muito boa, mas é bem traumática, tá ligado? Bom, as músicas que tem a alteração principal, né? Caralho. Já deu para ver que teve uma alteração na senpai fudida, tá ligado? Vamos no Story Mode, tá? Porque pelo menos a gente consegue acompanhar as cutscenes. Wrong Week, noob. Ha, 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 uou, die, noob xd. Ah, eu adorei, mano, que mod maravilhoso. O cara, pelo menos o cara, ele te instrui pra isso, pra semana correta, né? Então assim, ó, semana errada noob. Você não pode nessas porque não vai mudar nada, vai dar merda. Agora essa aqui, ó, senpai sorrisinho. E tem três dificuldades, o uou que será normal, die seria o hard e noob xd seria... Como o nome já diz, o modo easy, né? Bom, eu não sei o que me aguarda nessa música. Então, vamos no uou, vamos no normal, tá? Se der muita merda, a gente retorna pro... Caralho! Caralho! Tá porra! Mano, mudaram absolutamente tudo aqui. Tudo, tá ligado? Tá tudo zoado, vai. Tá tudo atacadaço, mano. Eu deveria saber. Seu maldito... Trickster seria brincalhão? Seu maldito brincalhão? Não sei. Me dê o namorado de volta. Se você não fizer isso, eu vou... Fazer o quê? Caralho, o namorado ali tá corrompidaço, mano. Dá pra ver os olhos... Eu não sei se é cruz isso ou se são dois olhinhos brilhando, mano. Mas enfim. Vai me chamar pra uma batalha de rap e perder novamente? Mano, olha a namorada atrás do senpai, mano. Você não é o namorado. Mas, ó, eu vou acabar tanto com você quando isso estiver terminado. Caralho! Bem, vai morrer um buraco. Eu lembro de alguém ter falado isso. Não lembro quem. Mas alguém falou isso, não? Minha memória não tá falhada, não. Não me faça fazer isso, por favor. Eu não quero machucar você. Eu posso dizer que você está... Você está lutando contra isso, namorado. Mas você precisa tentar mais duro. Tentar mais, né? Não posso. Qual é? Você é mais forte do que isso. Cale a boca e morra agora. Dois pontinhos. Mano, olha essa namorada, velho. Nossa, essa música... De onde é essa porra dessa música, velho? Olha o naipe desse personagem, velho. Tá muito zoado esse jogo. Ainda bem que eu fui no normal. Caralho, as setas estão com uma gosma preta escorrendo. Ah, inclusive eu vi vocês falando que o problema das setas duplas, né? Que eu sofri muito no mod da freira lá. Era bug do jogo mesmo, tá ligado? E precisava de mod pra arrumar isso. Agora sou eu no bano. Agora não é... Agora não é problema do jogo, não. Pronto. Dá pra sobreviver. Mano, parece que a namorada tá sendo... A namorada tá sendo presa pelo... Pelo... Pelo limão lá, tá ligado? Parece que ele tá meio que segurando as costas dela. Eu confesso que é meio perturbador, velho. A limpezinha desse jeito, com as mãos brancas assim. Sei lá, mano. Mas essa música tá meio bosta, velho. Pior que agora eu tô torcendo pro senpai, velho. Pela primeira vez, mano. Olha o fundo, velho. Caralho. Vou perder muito o hard, velho. Caralho, quem fez isso aqui tá de parabéns, velho. Esse mod é grotesco no melhor de sentidos. Caralho. Nossa, passamos! Caralho, na última... Não, peraí. Acho que a gente não passou, não. Acho que não acabou, não. Ó, acabou. Acabou? Dá pra esquecer essa música, velho. Ela é muito boa. Olha a cara do simpato... Ai! Caralho. Tem mais ainda. Filho da puta, velho. Agora ele ficou corrompido também. Por quê? Por que você está fazendo isso? Só por quê? Por que tinha que ser dessa maneira? Diversão. Ih! Garota idiota. Vai morrer em um buraco. Ok. Só por quê? Por que você está fazendo isso? Por quê? Por causa das suas idiotices, eu não posso ver o mundo real nunca mais. Eu odeio você. Eu vou matar você, seu filho da puta do caralho. Agora todos nós estamos presos aqui. Eu espero que você queime no inferno com aquele limão idiota. Em qual jogo mais você ia ouvir alguém falar? Eu espero que você queime no inferno com aquele limão idiota. Hehe. Eu vou matar você mesmo que isso tire minha vida. Eu não ligo nessa hora. Morra, seu cuzão do caralho. Você vai pagar pelo que você fez. Nossa, agora o bagulho vai ser sério. Eu não quero nem ver. Essa música também é diferente. Vixe, 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 vixe. Tô com medo, véi. Vamos ver. Nossa, eu odeio nota dupla, véi. Eu vou sonhar com nota dupla essa noite, véi. Porque eu acho uma bosta. Vamos lá. Ok. Sobrevivemos bem. Por mais que eu tenha errado pra caralho aqui. Nossa, agora ele tá todo zoado. Ele tá com o olho de Tandera, tá ligado? Todo torto, véi. Eu não sei exatamente o que é isso, mas... Vamos focar em acabar com o nosso serviço aqui, véi. É, realmente... Pelo formato da cabeça, é o Lemon Demon mesmo atrás da namorada, véi. E eles viraram, literalmente, uns .EZ, tá ligado? Isso que é bizarro. Nossa! Vai tomar no cu quem fez essa música, véi. Me fala que esse foi o final. Caralho! Do nada o bagulho começa a jogar tudo na sua cara. Toma! Você joga no normal? Se fodeu, otário. Acabou. Tá. Passamos da segunda. Ok. Nice. Pelo painel ali embaixo, parece que essa última fase também mudou ele, tá ligado? Parece que também tá diferente essa... Você tá zoando, né, véi? O bagulho tá bem feito pra caralho. Os caras jogam um sorriso no pente, véi. Então, nos encontramos de novo. E você é aquele que está corrompendo tudo, todos. Bem, o limão é... Bem, é o limão, mas você sabe o que eu... Peraí. Não entendi exatamente o que ele quis dizer, mas acho que ele falou... Bom, é o limão, mas você entendeu o que eu quis dizer. Eu acho que é isso. Se você não pode ser salvado, eu só vou trancar você aqui. E cuidar de você... De mim mesmo. Sei lá, fiquei bugado. Essa pôr me pegou por preto. O que está de... O que tem de errado? Por que eu não estou obedecendo você, pobre limão? Você esqueceu tão rápido. Você não pode corromper o que já está corrompido. Ah, peguei, peguei a frase. Bela frase. Caralho. Bem, eu ainda vou tentar. Ih, gaguejou. O Boyfriend ficou em choque, meu nobre. E falhar. Saudade dos Bebob Bebop. Tá ligado? Se prepare para sofrer. É, o cenário todo... Caralho! É a mesma música, só que com umas batidas a mais, tá ligado? Caralho! Tá muito rápido essa porra, calma. Tá. Nossa, que música da hora, velho. Olha. Ok. Tamo indo bem, tamo indo bem. Só falar que a gente está indo bem aqui e começa a cagar no pau. Vambora. Tá. Olha, essa parte é nova da música, velho. Nossa, velho. Eu fui para o buraco, velho. Vou morrer pra caralho aqui. Ai, caralho! Que porra é essa, velho? Tá batendo uma, mano? What the fuck, velho. Bom, estamos de volta aqui, tá? Eu precisei alterar a dificuldade novamente. Como vocês já estão acostumados com essa porra. Ai. Ninguém deve ficar chocado. Tá. Agora eu estou na dificuldade noob, entre aspas, né? Porque essa música está bem complicadinha. Mas pra evitar que a gente perca qualquer tipo de cutscene, eu tive que rejugar toda semana. Mano, então agora a gente está de volta aqui e vamos ver o que vai acontecer no final das contas aqui. Ai, vai lá e não tem cutscene, tá ligado? Meu Deus do céu. Sério que eu vou perder no noob, velho? Eu vou perder na dificuldade noob, velho. Que desonra. Nossa. Que jogo horrível, velho. Que músico horrível. Ah, vai tomar no... Não, velho. Não tem como, não, velho. Ok. Eu precisei alterar a dificuldade aqui porque a parada está bem pesada e até no... Até no modo noob está difícil essa merda. Olha isso, velho. Eu tive que botar no easy, tá ligado? E nem assim eu estou conseguindo tankar direito. Já morri duas vezes aqui nessa merda aqui. Vamos lá. Eu descobri qual que é o meu problema nesse jogo. As notas rápidas. As notas rápidas comem meu cu, velho. Não tem como, mano. As notas rápidas eu não tanco, velho. Ah! Ainda bem que eu perdi onde eu tinha perdido, tá ligado? Porque... Ó, o que que acontece? Eu perdi várias vezes. Eu não consegui passar dessa música. Parei pra ver vídeo no YouTube. Achei essa versão aqui que parece uma versão inferior à que a gente jogou, mas relativamente a mesma música, a mesma coisa. As outras fases são exatamente iguais. A diferença é a namorada no fundo. E... Me dê par com esse pandemônio, tá ligado? Aparentemente não tem nenhuma cutscene final, tá ligado? É só a música pra botar... Olha isso! Vai atolar um 3kg de rabo no... Bom, como eu falei pra vocês, existem inúmeros mods desse desgraçado todo corrompido, todo estourado na calçada, tá ligado? Então, vamos dar uma olhada em outro aqui aleatório que eu achei no YouTube, tá ligado? O quê? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou sendo corrompido? Skibiribop mundadá. Grandeexplosão.png Dá pra você ver que a estética aí... Basicamente permanece a mesma, tá ligado? Eu tô ligado que essa carinha bizarra, eu acho que eles tiraram do jogo naquela cabeça que fica na árvore de Natal, lá na Winter Wonderland, se eu não me engano, tá ligado? Orrorland, enfim. E aí eles meio que usaram isso aqui como uma forma, assim, de espalhar pra outros personagens, como vocês podem ver. Esse aí já tá mais ou menos, tá ligado? Dá pra você ver que os detalhes no Senpai, eles não estão sendo tão intrusivos, assim, nele. Não parece que ele tá sendo possuído, corrompido, né? E a música é basicamente a mesma, tá ligado? Mas ainda assim, é a mesma proposta, basicamente. Bom, no segundo dia da semana do Senpai, ele ficou ainda mais corrompido, tá ligado? Você é muito poderoso. Bipbop, eu sou um fone. Hã? Bipbop, eu sou um fone. Caralho, agora tem as meninas de fundo, agora toda corrompida. Que creepy, velho. Ô, isso é creepy. Isso é creepy pra caralho, tá ligado? Mas é relativamente a mesma música, então também não muda nada. Inclusive, lembra daquela regra lá, falando que o que está corrompido não pode ser corrompido? Pois é, parece que não deu muito certo aqui, porque o corrompido do Senpai foi corrompido. Seu pequeno pedaço de merda! Eu vou acabar com você desta vez. Bob, boss, que... Xingou a mãe do demônio. E é relativamente a mesma coisa. É literalmente só alteração de skin aqui, tá ligado? Então não tem por que mostrar tudo, porque vocês já viram. Bom, temos um outro mod aqui chamado Friday Night Funk, porém o Senpai sabe o que está acontecendo, tá ligado? Ele meio que... Eu acredito que ele vai quebrar a quarta parede, mas vamos ver. Ahá! Eu conheço você? Bibobop? Isso parece tão familiar. Caralho, aí sem mais nem menos já corta pra música, tá ligado? Então, assim, pelo que eu tô entendendo, eu acho que isso é o que deveria ter sido o mod da Mônica aqui nesse jogo, tá ligado? Onde ele basicamente quebra a quarta parede e, pelo visto, parece que tem mais nota ou é impressão minha? Não sei, mas enfim. Vamos dar uma olhada quais são as outras caixas de diálogo, porque novamente a música é a mesma. Ok, aqui o protagonista vai acabar com a raça desse desgraçado mais uma vez, tá bom? Vamos ver o corte de um dia pro outro aqui. Nossa, é legal que ele fica massacrando todos os botões... Nossa, a mina ali atrás bugou, tá ligado? Eu não sei o que está acontecendo, para de falar. Eu fui preso aqui há tanto tempo, um jogo dentro de um jogo. Agora eu finalmente sei o que está acontecendo. Eu não posso te permitir acabar comigo de novo, não mais. Bibobop? É a hora de eu me libertar deste mundo, exceto por algumas falhas, tá ligado? O namorado tá tão confuso, tá ligado? Nossa! Ó o remix! Caralho, ó o drop! E as minas estão corrompidas ali atrás, tá ligado? Horas elas ficam, tipo, apaixonadas, horas elas ficam chocadas, horas elas somem, tá ligado? E o próprio Senpai, ele tá com uma aura diferente, como se ele tivesse bugado mesmo, como se eu fosse o responsável por esse bug, velho. Bizarro! Esse aqui já é diferente dos modos dos corrompidos, tá ligado? Achei legal esse aqui, achei da hora. Caralho, o bagulho fica muito intenso. Essa música realmente é maior, tá ligado? E olha o que acontece, velho! Dá uns flash na tela fodido, tá ligado? Dá pra você ver que o demônio corrompido, ele aparece no lugar do Senpai nesses flashes aí. Nossa, muito louco, velho! Louco demais essa porra, velho! Esse aí é bem feito, velho, mas esse aí deve doer um pouco o olho de jogar assim, tá ligado? Olha, olha lá! Quando é várias notas seguidas, ó, o demônio meio que aparece, tá ligado? Ele invade o jogo, achei massa isso, achei da hora pra caralho, velho! Bom, vamos ver o que acontece quando você termina essa semana aí. Ok, novamente pela 15ª vez, a gente vai ver o Senpai se fodendo, tá? Sendo liberado aí das suas garras mortíferas aí de um demônio em demônio... Você ainda conseguiu me derrotar. Mesmo depois eu tenho que ter tentado mais difícil. Não se preocupe, só piora daqui. O poder de todas as seis semanas? Vocês todos vão pagar pelo inferno que vocês me colocaram. O poder de todas as seis semanas? Ah, é a mesma música que a gente tocou aí que a gente se fudeu, tá ligado? Então a gente já sabe o que esperar, tá? Então, foda-se essa merda! Bom, essa aqui especificamente, como vocês podem ver, não muda nada demais, tá? O cenário não fica totalmente corrompido, tá ligado? A não ser do jeito que fica no jogo original. A diferença é que aqui o Senpai, ele ficou tão puto que ele nem deixou o demônio se aglomerar, tá ligado? Ele simplesmente pegou e falou eu vou arrancar as suas bolas querendo ou não, tá ligado? E aí é uma versão mais difícil... Nossa, o cara quase se fudeu aqui. É uma versão mais difícil da música agora, tá ligado? Só que o Senpai, ele tá putaço e tá com sangue no zóio, literalmente, tá ligado? Achei válido mostrar isso aqui pra vocês porque literalmente ele tá realmente muito atacado, tá ligado? Bom, nesse outro mod aqui dá pra ver que a gente já voltou pros corrompidos só que desta vez tá um pouco diferente, tá ligado? Vamos lá, por que eu me sinto estranho? Oh, meu Deus! Por que eles fizeram isso? Ok, eu acho que nós somos inimigos, mas eu acho que eu preciso tentar te ajudar. Void, Start, Transfer, Switch, ADM, Case, User, Admin, Ownership... Caralho, mano! Tá meio bancando a Mônica, tá programando o jogo! ConsorWise Pathetic, você acha que eu preciso de salvamento? Meu Deus, os seus anos passados aqui fizeram você tão... Peraí, isso é familiar, não é a mesma coisa que a gente viu, tá ligado? Por favor, namorado, esse não é você. Esse é o novo eu. Tem algumas diferenças, tá ligado? Mas parece relativamente a mesma coisa. E a namorada atrás também tá bem diferente, tá ligado? Olha lá, ó. Nossa, que porra é aquela atrás do namorado, velho? Caralho, mano! Tem um bagulho bizarrão ali, tá ligado? Parece uma mãe cabeluda, velho. Mas, ó, tadinho da namorada. A namorada já tá ficando triste porque ela sabe o que tá prestes a acontecer com ela, tá ligado? Esses mods de corrompido, velho, realmente bombaram pra caralho, velho. Não é possível, mano. Mas é relativamente a mesma coisa, só que... Acredito que uma fase anterior da fase que a gente jogou aí, tá ligado? Interessante! Será que isso é feito pelo mesmo criador? Eu não sei, mas de qualquer maneira... Bom, é isso. Bom, pra gente fechar com chave de ouro, eu vou mostrar pra vocês aí... Um mod aí feito pelo Phantom Fear, tá? Esse é bem popular, tá ligado? Do Senpai. Basicamente, ele deixa as paradas muito tensas. E já dá pra ver pelo diálogo do namorado aqui que o bagulho é louco. Olha! Caralho, quebrou até a caixa de texto e foda-se, mano. O Senpai tá tipo WTF, tá ligado? Bom, esses três mods aqui, no caso esses três videozinhos rápidos que a gente vai ver, foram feitos pelo Phantom Fear, tá? E dá pra você ver que alguma coisa tá muito errada dentro dessa situação aí, tá ligado? Mas enfim, temos mais notas, a música tá um pouco mais tranquila, entre aspas, né? Tá um pouco mais silenciosa, por assim dizer, né? E esse é o primeiro dia da semana, tá ligado? Não muda muita coisa, a não ser algumas paradas sutis aqui e ali, como foi a caixa de diálogo, tá? Vamos ver como que isso vai continuar, pra vocês verem como o bagulho vai ficar louco agora. Dá uma ligada. Olha o que tá acontecendo, ó. Se liga. Conforme a música vai passando, ó... Olha o namorado. Perdeu o rosto. Virou um Slay. Olha a cara do Senpai, velho. Que da hora, mano. Ele tá ficando em choque pra caralho, tá ligado? A namorada também, a cara dela tá sumindo. Mano, ele tá muito desconfortável nessa situação, velho. Olha. Dá pra ver que ele tá cantando mais pra dentro, tá ligado? Porque ele não tá entendendo o que tá acontecendo, mas o namorado definitivamente... Atacou, velho. Atacou o demônio nele. Eu não tô identificando o que tá na cara da namorada. Tá piscando uns bagulho, mas parece ser só a parte do rosto da... Nossa, o rosto das minas atrás sumiram. Do nada. Agora eles definitivamente ficaram sem rostos por tempo indeterminado. Caralho, mano. Esse, esse... Dá pra ver porque esse realmente é o mais famoso, por assim dizer, tá ligado? Porque, mano, é muito bem feito, velho. É muito bem feito. É um bagulho que te deixa desconfortável, tá ligado? Top. Top. Caralho! Ele gritando, tá ligado? Bom, vamos dar uma olhada nos outros agora, então. Segundo dia. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Você é um... Você é um cara estranho. É... Se mantenha longe da minha deusa. É... Vou te manter segura. Caralho! Olha esse olho, velho! Dentro dela, mano! Ih... Olha lá. Já ficou em choque, tá ligado? Foi querer defender a namorada? Se fudeu. Tá, a música tá diferente aqui. E não tem mais ninguém no fundo. E o olho dele tá meio... Tem alguma coisa a ver com o olho que tudo vê, eu acho isso? A música é relativamente a mesma, só que, tipo assim, os toques de fundo mudaram completamente. Olha, ele tá ficando mais corrompido. Ele tá ficando mais corrompido, ó. A força preta tá cada vez mais o corrompendo, ó. Tá parecendo o Venom, tá ligado? Olha. Nossa. A cara do Senpai é a melhor coisa dessa porra, velho. Não é possível. Mano, quem fez isso aqui tá de parabéns demais, velho. Vai se fuder, infanto, filho. Puta que pariu, mano. Bom, por fim aqui, vamos ver o terceiro dia e vamos ver o que acontece. Quer saber de uma coisa? Eu não ligo mais. Pegue a garota e saia daqui. Eu já vi o mundo lá fora. Eu não quero mais desistir neste lugar. Só. Me deixe em paz. Delete essa... Caralho! Ele deletou... Peraí, quem deletou? Nossa, ele deletou o Senpai, velho. Você não tem acesso a esse comando. O administrador é o senpai.data. Nossa, esses sons de fundo, mano. E agora realmente é a terceira música, né? Obviamente mais remixada, né? Como não podia deixar de ser. Mas, ó... O namorado, ele já tá completamente corrompido da metade pra cima. A namorada tá com olho vermelho e o Senpai tá sem olhos, tá ligado? O Senpai já desligou, velho. Já dropou o botão de ligar, velho. Puta que pariu, que fantástico, velho. Aí a música... Caralho! Nossa, a cara do bicho tá mais grotesca, velho. Ô, que sensacional. Vai se fuder quem fez esse mod. Vai se fuder quem fez esse mod, mano. É muito bom, cara. Muito bom essa porra, velho. Bom, galera, eu tenho certeza que a gente viu somente alguns dos diversos mods do Senpai aqui, tá bom? Porém, acho que a gente conseguiu ver alguns bem bacanas. Inclusive, esse último que a gente viu, pelo que eu vi, ainda falta uma música na qual o criador está trabalhando neste exato momento, tá bom? Então, caso vocês tenham gostado desse vídeo e queiram que eu traga mais mods a respeito desses mods bizarros, de os rompidos e os caralha 4, fridaynightfunk.ez, pode comentar aí embaixo que eu quero muito saber a sua opinião, tá bom? Mas eu acho que a gente conseguiu ver bastante coisa interessante, tá? Pessoalmente, o primeiro e o último foram os meus favoritos, tá? E eu espero que tenha muito mais mods aterrorizantes, como foi o caso desses aqui, tá? Então, novamente, o link para todos eles, para os vídeos que eu assisti, para os mods, vão estar tudo aqui embaixo na descrição. Então, fica à vontade para dar uma olhada e baixar por si só e tentar completar essas músicas extremamente difíceis, tá? Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Novamente, se você gostou desse vídeo, já deixa aquela força lá, se você ainda não deixou no começo do vídeo, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre fridaynightfunk.ez, tá ligado? Dito isso, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E eu vou me despedindo por aqui, galera. Então, falou para vocês, até o próximo vídeo, a nóis. Cuidado na hora de dormir, vai puxar seu pé, mano. Tchau. Tchau. Tchau.